E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um gameplay de Zombie Army Trilogy Aproveitando aqui a chuvinha que está caindo aqui no Rio de Janeiro, nesse exato momento São agora por volta de 5h44 da tarde Aproveitando aí para estar gravando mais um vídeo aqui para o canal Desse emblemático jogo aí que eu aprendi a amar E que você que é inscrito, que está acompanhando a série também Deve ter aprendido a amar só de estar vendo a gameplay desse jogo aqui Esse jogo aqui é fabuloso Apesar dele ser troll de vez em quando, mas é um puta de um jogo Novo objetivo, entrar com segurança na chancelaria Até parece aqui, nunca se tem segurança aqui No mundo apocalíptico desse daqui é difícil ter segurança Bom, 12 Está silenciado de mais rápido A 12 quando é preciso ela... Ih rapá Não! Eles estão me cercando É só bomba mesmo De jeito nenhum Ih! Não era para ser só bomba Caraca! Não vai explodir mesmo Que droga! O jogo já começa com uma dificuldade danada Caraca! Eu tenho que dar um jeito de jogar essa granada nesses caras Aê! Outra! Naquela hora eu não tiro Opa! Não! Na hora, mano! Caraca, mano! Veio de elemento surpresa Que troll, cara! Está vindo outro Sai! Aê! Aê! Morre, morre! Aê! Aê, garoto! Está vindo outro Estou escutando ele lá O cara está vindo lá do outro lado É sempre assim Eles nunca caem logo de imediato Se marcar Tem um zumbi sumonando Ah, tem mesmo Com certeza tem um zumbi sumonando Esses caras suicidas aí, cara Tem certeza que tem Ó, já fiquei no danger, hein? Caramba, mano! Eu vou até dar umas piadas lá É quase capaz de ter algum zumbi Sumonando esses caras Explosivos Explosivos, cara Pior que não dá nem pra ver, mano Acho que esse ambiente aqui Tá meio esquisito, tá, cara Tá com um cara Diz que tem um daqueles zombies aí Que Sumona Esses zumbis aí De bomba ou de fogo Tá muito suspeito Esse prédio aí, cara Essa catedral aí Suspeito demais Opa, o objetivo conclui Então não tinha, né Só se for aparecer agora Bom Qual o caminho? Qual o caminho? Do jeito é Do jeito é aqui Não, eu vim daqui, pô Não é ali Tá tipo que marcando Como se fosse pra baixo De alguma forma Mais uma passagem aqui, né Armas Pra que te quero Não, cara Não pega essa arma, mano Pô, já era Aí Perdi minha doze Não era pra ter pego essa arma, não Essa arma não é eficaz Igual a shotgun Bomba Tô precisando mesmo E meu rifle Praticamente completo Sem balas Parecendo que é pra descer Ali embaixo, né É o que tá aparecendo Não dá pra matar O que tá mais que morto Rapaz É descidas agora, hein Isso daqui é um objeto Para a platinagem Não Ter todo cuidado Para não vir esses zumbis Explosivos Esses caras suicidas Eles são os verdadeiros Trolls Eles adoram vir De repente Quando a pessoa Não tá esperando Ó Algo vai acontecer Agora aí Ou vão esperar eu andar Não, na passagem Tá dizendo que é mais pra baixo É incrível É incrível Que pareça Aqui não tem nada Ali, tá dizendo que é tipo pra baixo Aqui não tem mais pra mim Tem um buraco pra se descer aqui Vamos então vasculhar Outros Outras áreas Ainda como a gente não foi ainda Tô com medo, cara De eles virem aí De surpresa E me cercar, cara Ó Aqui tem descido Pra ver se atacar Então Sabia que não ia estar sozinho É um som chato Não é, cara Pena Gastando tabala Ouço sons É, em frente Opa Nada mudou Opa Interagiu Também Ela tomou um susto Aqui Só os sons Ali É meu personagem Né Ih, cara Tá tudo pegando fogo Nossa Vamos morrer aqui dentro Cara Começou tudo Pegar fogo E sem lins Que droga Que delícia A bala passando Direto Por dentro dele Isso vai dificultar Minha vida Bora 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 Olha lá Um, tipo Um clone Do meu personagem Bem macabro Isso foi agora Vamos seguir Nosso sons São sinistinho Pra caramba Ponto de continuação São meus amigos? Parece ser eles Esses aqui são meus amigos, estão pendurados aí. Que coisa sinistra, cara! Caramba! O que é isso? Ele está fazendo um trabalho... Olha ele já ali! Fica difícil, nada afeta ele, ainda me bugou na parede ainda! Covarde mano! Tem que dar um jeito de sair lá para fora para poder lutar com ele, que aqui não vai dar não! Não vou ter a mínima chance aqui de lutar com esse cara! Para o cunhado! Váram, cunhado! Caraca! Ele não vai querer morrer! Não vai! É sempre a mesma coisa! Ele é sempre a mesma coisa! Não olhe! Tanto que eu salva uma baleira! Boa! Que fio! Opa! Tanto de... Tanto de marcação! Ele está vindo mais aí! Espero que ele não venha de novo! Vem o outro dele! A 12 é mais eficiente que essa arma aqui! Não adianta! A arma aqui é o maior troll! Vamos lá! Vamos lá! Que resistência mano! Não acredito! Está roupa demais! Está vindo mais! E olha que está vindo mais! Chega! Cara! Toda hora eu me assusto com essa figura do... Do meu personagem! Dos meus amigos! Esses guerrilheiros aí! São meus amigos que estão me acompanhando desde o início da... Dessa saga aí desse jogo! Provavelmente são os heróis americanos aí! Os heróis americanos aí da parada aí! Há uns ali pendurados também! Peguei esse pingão! Isso! Isso! Bem melhor! Sendo que eu estou com pouca munição! Só o problema todo é esse! Vamos continuar de... Um pequeno calibre enquanto isso! Do jeito! Missão bem-sucedida! Continua! A final parte da saga Mata Relic... Está em um lugar de fortificação de Berlim... A sua melhor chance de chegar lá... É por rail! Vá para o terminal de trem... E commandeir um motor! Não! Essa daqui é bem melhor! Essa daqui é bem melhor! Não! Essa daqui é bem melhor! Máximo! Só corre H4! Tá bom! E uma mina terrestre! Tá ótima sim! Iniciar o jogo! Iniciar o jogo! Um novo objetivo! Saiu do Forerbunker! Será que vai dar uma melhor chance de subir para o terminal de trem? Terminal, de lá você pode encontrar o transporte para a localização da parte final da relíquia, boa sorte! Esse aqui era um novo tipo de inimigo para a gente ter que enfrentar. É uma bomba mesmo. É, tem que recuperar minhas balas né, que eu estou perdendo. Doze eles não dão nada. Vem mais. Vem mais ai. Fiz o mesmo esquema, marcar distância, sentar o ato mesmo. Piora para recarregar em. Parar que eles esquivam demais cara. É, ali ó o caminho. Vai precisar de munição né cara, que o bicho vai pegar ali. Vai precisar de pente para esse calibre pequeno. Que a chapa vai esquentar. Ô seu vai. Ó lugar de campo aberto. Aí imagina né. Imagina o que que eu devo enfrentar aqui. Eu até vi ali ó. Olha lá. E foi sorte cara de não ter morrido agora ali. Tinha tudo para ter morrido. O que eu tenho que fazer? Não sei se... Mano são muitos, muitíssimo. Eu até ficamos assaltados. Tem que pensar que é que dá para correr aqui. Daqui a pouco não vai dar para correr mais não. rapaz já era ó o bravo sai, sai até me empolgaram até cara, não deu nem tempo do boneco reconhecer a morte dele caraca rapaz, isso vai dar um trabalho essa missão aí isso vai dar muito trabalho a granada para lá não deu cerimônia não sabe isso é muito atirador caraca tem atirador aí ah ele ficou com a 12 tinha botado já a 12 tem atirador aí me acertando aí que mais cara que tem ih, não dá para ir para ele não vai, mata, mata não dá para ir ia ficar acertado é ilhiado caro são muitos mano E eles não estão dando a mínima chance, cara. Vou me encerrar agora aqui, olha. Ah, não morre, pô. Meu tiro pra caralho, que não sofreu dano nele. Eu preciso. Olha, eu vou nem ensinar que eu estou morrendo, cara. Pô, este aí não morre, cara. O meu tiro com o dedão no mundo, mano, se recuperou ainda, o cara fugiu do ladrão danado, mano Que hora, hein, saiu mesmo, que hora para recarregar, cara Pô, que bode Ficou muito depressa essas armas, isso é impossível, cara Ih, a pessoa não sabe nem o que faz, pra onde vai, e como Olha aí, sabe como? Nada está causando dano nele Eu vou pesar a diminuição daqui a pouco Ainda tem esse problema ainda, cara Até os homens explosivos estão fazendo falta agora, cara Até eles ajudariam bastante Pra tentar botar eles pra explodir perto desses malas sem alça Olha, nada afeta a ele, cara A gente tem uma lata, né Tem um pouco a bala, hein Ainda tem, meu? A bala que ele não para Não tem problema Não vai morrer, né Não vai morrer, né Mas também vai ter que morrer, né Não morre? É difícil, cara Isso é impossível passar daí, hein Tá com cara que isso é impossível Não vai morrer Não vai morrer Mas deslizá-los Não vai morrer Não vai morrer Demonstração No, não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles tem que me dar munição Não vai dar para lutar assim não Acho que é irritante Aí! Pô, já tem zumbi aqui, cara. Pô, sacanagem, mano. O jogo está irritante já. Ele nasceu perto de mim para obstruir a bomba. Roubo demais, cara. E ele não morreu. Puta só. Acho que eu tenho uma morte remota. Vamos até lá. Como assim eu não morri? Não sei como, cara. Ali não tinha nem sangue, meu Deus. Bem que podia pegar nele também, né? Esse super-tiro podia pegar nele, cara. No boss. Se der, ele está chato, está parado. Começando a desconfiar dos 79, cara. Não tem outra explicação. E não vai morrer. Não vai morrer, mano. Morre não, motopeio de campanha. Porra, cara. O cara é cegoso, mano. Nojento. O cara é do meu lado aqui, ó. O cara é do meu lado aqui, ó. O cara é do meu lado aqui, ó. Não vai morrer. Coitado já é do meu lado aqui, ó. O cara é do meu lado aqui, ó. E aí Morreu não Eu vi ele sanguantando ali cara Se ele morreu, vou ter que morrer então Não, 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 demole Sorte Mesmo Nem pesou, mas não pesou ainda E aí Nem ele eu to vendo Nem ele Passou aqui Morreu 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 Ele morreu 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 Oh não filho, caraca É ativo assim cara E aí E aí Caramba E aí E aí E aí E aí E aí Olha Máquina mortífera aí mano Olha Pelo menos 3 ali eu levei E aí E aí E aí E aí Ele armou outro exército, mano! Mano, ele é poderosíssimo, cara! Olha, tomar tiro não causa... não toma dano nenhum, cara! Ele... Pichado! Aí, não morre, porra! É bem impossível, sim! Minha bala está acabando! O que está acabando é minha arma! Ele está enchendo a tela de zombies, cara! Vai, vai! 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 A gente tá chamando místico. E agora? Só cinquenta tirinhos eu tenho. E sem previsão pra morrer. E sem previsão pra morrer. Cheio de zumbi de espotaçado no chão. Caraca, lixo. Só essas quarenta e seis balinhas agora que eu tenho. Não se morre, meu Deus já mano. Pô, já chega cara. Pô, não quer morrer mesmo mano. Tá abando com a minha munição. Tá achando que é final hein. Pô, não tem explicação melhor cara. Isso é final. Tá roubando demais da conta. É doido. Munição, opa. Isso já melhora alguma coisa. Não. Não. Tá certo. Me morreu logo agora cara. Uma cara. Uma cara. Que cara. Um... Que cara. Quatro. Um... Um... Oover. Um... Essa bala acaba muito rápida Mas estamos aí na luta Ah, 95 balas, já melhorou Então estou de volta em vez Eu menti o lembasso ali, cara, ele não levou dano nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Ele vai ficar pra dano Eu sei que era ele, cara, ele engana Ai, ah, porra, cara Perdi a oportunidade de atirar nele Bom, tem que ter umas balas, cara Pra resolver esse problema aí Caraca, que que eu vou fazer, cara Que que eu vou fazer Olha aí Munição, munição, munição! Pô, eu nem vi se tinha uma bomba que ele tem que pegar! Bem mole! Olha lá o caralho, ele vem tirando na cabeça! Não ta sentindo nem mágica! Morre, troco! Morre, troco! Tô que morrer! Caraca! Mas eu ouço, cara! Que missão é essa? Caraca! Tá broxante isso! Acho que ele é o ultimo boss hein! Toda pinta diz que ele é o ultimo, não é possível! Não vai morrer! Há uma bomba... Tinha jogado uma bomba ali! Tinha jogado uma bomba ali, pô, vem aquela grudz de ali! Já tá até me pontinhando, mas isso foi verdade! O que você quer dizer? O que você quer dizer? Tudo porque o cara leva um século para pegar uma munição de chão. O que foi? A direção de uma munição de chão. A direção de chão. Ah, não! O que é isso? 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 Não dá para fazer nada, cara! O... O que é isso? Aposto que nem matou zumbi direito, esses suicidas que em casa, não conseguiu matar ninguém, de forma que eu tentei fazer o que acontecesse. E aí, vai comer ainda. A CIDADE NO BRASIL 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 Cinco! Acabou tiro pra caramba nele! Não sentiu foi nada! Pega, pega, pega! Estou destruindo! Aliás! Subtítulosam a Pop!, A CIDADE NO BRASIL 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 NEM ME ASSUSTE SE DAI ERA FINAL DO JOGO A CIDADE NO BRASIL 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 Só vem pro Rift O jogo de uma arma só Aqui só se joga com Rift Vamos voltar lá agora Só falta aparecer mais dois boss desse dai Não Caraca eu dei muito mole mano Dei muito mole Dei sorte ainda Boa mano Aí sim Tá merecendo Tá merecendo né Vai matar Vai matar Tudo porque o A bala não atinge viu A bala passa direto Tá foda cara Só agora Nem agora Eu só perco tempo E as munições somem no chão É Eu não consigo pegar munição Só fico perdendo Tá fio isso Fio aqui Parece que essa arma Também não tem uma potência maneiro Ela não tem um golpe eficaz Pra destruir crânio assim Também não Chega a ser cômico cara A dificuldade que esse jogo tá Parece que pra shotgun veio a arma Parece que pra shotgun veio a arma Melhorou né Melhorou né Melhorou né Já melhora alguma coisa Eita 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 Atirador rapá Hehehehe Vai ter mais Eita Objetivo foi um crio Aí mais um Checkpoint Vamos a mais um lugar Diferente Amigos Amigos Vou finalizar o gameplay Deu pra gente jogar bastante Então há bastante Reis E obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Te aguardo até a próxima Sequência de Zombie Army Trilogue Aqui no canal do seu humilde Amigo Gaia Medio Temo Tato Me P Statuto Embora Acertezi våra Comanica